Bom dia, alunos da Fanfada Jardim Eldorado. Eu sou o professor Maurício e estamos iniciando a nossa 33ª videoaula do projeto Orquestrando os Sonhos nas Escolas. Bom, o tema de hoje, pessoal, eu vou estar explicando o que é uma ligadura. O próprio nome já diz, ligadura. Então, ligar um som ao outro, ok? Ligar uma nota na outra, melhor dizendo para vocês, ó. A ligadura é este sinalzinho aqui, que liga uma nota na outra. Aqui tem duas semínimas, então ficaria tá, tá. Tendo a ligadura, vai ficar tá. Eu vou fazer uma vez, tocando, ok? Eu tenho aqui minha corneta em casa, meu bocal, ok? Então, a função da ligadura é essa, ok? Ligar uma nota na outra e na hora de você tocar ela, você vai tocar somente um som, ok? Primeiro, eu vou... Aqui minha corneta, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou tocar essas duas notas como se estivesse sem ligadura, ok? Duas semínimas, então ficou tá, tá. Agora, vamos tocar como está aqui o desenho, com a ligadura, tá? Ok? Então, esta foi a aula de hoje. Eu quero, como atividade, eu quero que vocês expliquem a função da ligadura na partitura, ok? Muito obrigado a todos e um ótimo dia. E aí Obrigado.